Vamos para o Cazé, que está doido para trabalhar nas minhas fitas. Baratas e aranhinhas, a coisa que eu mais gosto. E ele vai se submeter a um teste. Vamos lá, Cazé! Você tudo pela arte. Você vai entrar no olho do portal do inferno. Vamos lá, vamos comendo. Uma aranhinha, olha como é gostoso. Uma baratinha. Vocês nunca comeram isso. Vai desfrutando. Olha que a boca dele... Cabe! Cabe mais! É aranha, são baratas. É um teste fácil. Olha aí. E ele está se alimentando. Você não sabe a proteína que tem esses insetos. Ele vai ficar forte. Ele vai poder trabalhar conosco. Claro, longe da minha combas giras evoluídas. Porque aqui, aqui é só Zé do Caxão que tem esse poder de ter essas nifetas com ele. E varar o mundo todo, a bastidão do universo, do cosmo perito. Da eternidade. Cazé, depois eu vou conversar com você. Um outro bloco. Tá? Tchau. 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 Tchau.